Um engavetamento envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio foi registrado na Avenida Bento Rocha. Veja aí. Por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira, um acidente foi registrado na Avenida Bento Rocha, na altura da Vila Guarani, em Paranaguá. Um veículo ficou prensado entre dois caminhões. Nós estamos aqui na Avenida Bento Rocha, na manhã desta terça-feira, entre os caminhões para mostrar esse acidente que aconteceu nas primeiras horas desta terça-feira. A gente vê aqui ainda dois caminhões parados na Avenida Bento Rocha, no sentido saída da cidade de Paranaguá, e também este veículo, um Volkswagen Gol Branco. Um engavetamento que foi registrado na manhã desta terça-feira aqui no local. Pelo que a gente consegue perceber também aqui na Avenida Bento Rocha, é realmente um trânsito intenso, principalmente de caminhões. Uma grande fila já se forma na Avenida Bento Rocha, tanto para quem sai da cidade de Paranaguá, tanto para quem tenta acessar o porto da cidade. Então, esse acidente pode ter sido ocasionado por este fluxo de caminhões aqui no local. Há também um sinaleiro um pouco mais à frente, e neste momento aqui, os caminhões acabam parando no intuito de conseguir passar aqui por este local. Foi neste momento em que este carro acabou batendo na traseira deste primeiro caminhão, que seria um Volvo. E o outro caminhão que vinha atrás, um Scania, também acabou batendo neste carro. A gente vê aqui o carro bastante danificado na sua traseira, ao ser então impactado por este Scania. E na sua frente, também, a parte do motor, bastante danificada após bater, então, na traseira deste outro veículo, que seria um Volvo. A gente vê que, pelo impacto desta batida, até esta estrutura de ferro bastante pesada deste caminhão, acabou entortando. Realmente, uma batida muito forte, que foi potencializada após a batida traseira, que acabou levando também este carro um pouco mais à frente. Aqui, nessa situação, a gente acabou de conversar com os motoristas dos caminhões e também deste veículo. Nenhuma pessoa ficou ferida, apenas os danos materiais. Após o registro do acidente, os condutores acionaram os seguros dos veículos. O trânsito permaneceu complicado na região até a retirada dos veículos envolvidos no acidente. Bom, trânsito complicado na região é todo dia, independentemente do acidente, né? Mas é óbvio que, com o acidente, complica mais ainda. Se imagine o susto do motorista do carro, com dois caminhões ali no meio. A sorte é que a velocidade, a situação mostra isso, né? Não era tão grande do caminhão que vinha atrás, porque senão ele ia simplesmente compactar totalmente o carro, né? O Gol. Mas o mais importante é que todo mundo se saiu bem ali, ninguém ficou ferido. Essa é a parte mais importante, né?